Meu nome é Francisca, mãe da Gislene Marques. Primeiramente eu quero agradecer a Deus porque eu fui a primeira pessoa da família a se tornar servidora pública e com isso os outros também se sentiram motivados a estudar. Tem a minha filha, a Gislene, tem a Cíntia, que é servidora pública, também da saúde. E eu quero agradecer a Deus agora por mais um momento de felicidade, por estar zerando a fila lá na minha casa. A minha filha passou em administração e hoje estamos aqui para a honra e glória do Senhor. A minha filha tomou posse hoje como administradora. Graças a Deus, hoje a minha filha tomou posse como administradora da Secretaria de Saúde. Em nome de Jesus, parabéns. Que Deus abençoe a você com muita saúde e todos os outros que estão tomando posse hoje. Amém!